Se tomar no cu, eu tô cansado de ver gostosa nessa porra, mano, só gostosa, vai tomar no cu, mano, caralho, tem uma porra, mano, tá ligado? Abre o TikTok, é gostosa, abre o Insta, é gostosa, abre o Twitter, é gostosa, mano, pelo amor de Deus, mano, parem de ser gostosas, cara, pelo amor de Deus, cara, eu sei que eu nunca vou conseguir dar um beijo na boca de vocês, nunca vou conseguir fazer um sexo gostoso na minha caminha com o meu ar-condicionado, puta que pariu, porra, parem de ser gostosas. Tchau, tchau, tchau.